E hoje eu trago os 5 perfumes nacionais mais elogiados do ano na minha coleção. Vem comigo conferir. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e hoje uma lista que todo mundo gosta, né? Os 5 perfumes nacionais masculinos que mais me renderam elogios nesse primeiro semestre de 2022. Mas, olha, assiste o vídeo sem emoção, tá? Não se emociona, não. Não sai comprando. Porque, assim, esses perfumes funcionaram pra mim. Me renderam elogios no meu ciclo de convivência, meu ciclo de amizades, meu ciclo familiar. Pelo clima que tem feito aqui na minha região esse ano, muito mais frio do que calor. Pelo menos aqui na minha região. Então, aquilo que funcionou muito bem pra mim pode não funcionar da mesma forma pra você. É importante tentar experimentar esses perfumes antes de sair comprando, né? Ah, eu vou comprar no escuro sem conhecer, às vezes, causa algum tipo de decepção. Mas são perfumes que me renderam muitos elogios. São perfumes de altíssima qualidade, alto nível. E aqui não tem nada a ver sobre o lance de melhores perfumes do ano, tá? Os melhores perfumes do ano, segundo a minha opinião, eu vou lançar lá em dezembro de 2022. Aqui é a lista de perfumes que me renderam elogios. Esses aqui foram os top 5 perfumes mais elogiados, especialmente pelas mulheres, nesse primeiro semestre. Beleza? Então vamos lá, gente. Se inscreve no canal, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E eu já vou trazendo aqui o primeiro perfume da lista, que é o Maximus 9 da In The Box Perfumes. Esse daqui fica na quinta colocação. É um perfume que traz acordes verdes, mentolados. Ele tem hortelã, tem cipreste, tem patchouli. Ele tem um patchouli que me faz lembrar um pouco os perfumes da linha Amen, de Mugler. E aqui tem caramelo também, tem um lance mais adocicado, uma coisa cremosa ali na evolução, mas sempre cercado de madeiras. Vetiver, cedro, ele é um perfume amadeirado, tá? Então não é o tipo de perfume que você consegue utilizar no cotidiano, no dia a dia. Eu acho ele mais propício pra climas mais amenos. Então nesse momento que tem feito mais frio aqui na minha região, outono e inverno, pô, eu usei demais e é usar e me render elogios. No calor eu acho que ele desanda um pouco. Ele chama muito a atenção porque ele é um perfume bem bombástico. Ele é um perfume que deixa um rastro muito grande. De repente no calor pra usar na balada, à noite, pode funcionar muito bem, mas durante o dia é meio complicado. Ele se torna um pouco enjoativo. E é um perfume que, gente, ele domina o ambiente que você tiver. Ele realmente tem um alto desempenho em fixação e projeção. Você não pode gostar de passar despercebido pelas pessoas pra comprar esse perfume aqui. Delicioso, no clima certo, na ocasião certa. Esse perfume encantador, já tem resenha dele no canal. Fica na quinta posição e o link pra adquirir esse perfume com cupom de desconto tá aqui na descrição. Quarta colocação, Natura Homem Tato, o Bulgari Men in Black brasileiro. Eu tô com três frascos desse perfume na coleção. Esse daqui eu nem usei tanto. Tem um que já tá mais da metade utilizado. E tem um que tá cheinho, lacradinho aqui. Olha, eu amo essa fragrância. E é um perfume que casa muito bem com, assim, o meu comportamento, o meu temperamento, com a minha pele, com as pessoas que têm convivência comigo. De vez em quando eu falo dessa fragrância aqui no canal e... São poucos comentários, mas às vezes acontece de alguém deixar aqui nos comentários Pô, não gostei do perfume, esse perfume não casa comigo. Pô, odiei essa fragrância, ninguém que eu conheço gostou. É a minoria, mas acontece. Por isso eu reforço esse lance de tentar experimentar antes. Não é porque dá certo pra mim, dá certo pra muita gente, porque a maioria dos comentários nos vídeos de YouTube, de Instagram, do TikTok, dão conta de que esse perfume rende elogios. Que é um perfume que a galera gosta. Mas não é todo mundo. Então não é 100% de aceitação. É legal experimentar. Ele vem bem especiado, bem aquecido. Ele tem um calor presente aqui. Tem canela, tem pimentas. Tem um lance amadeirado de base. O adocicado na medida certa. Ele é um perfume homão, sabe? Uma coisa assim bem imponente, que impõe presença, que impõe respeito. E é muito parecido com o Bulgari Men in Black. Olha, dificilmente essa fragrância vai sair da minha coleção, viu? Eu sempre vou estar utilizando e vocês vão cansar de me ver falar desse perfume aqui. Terceira colocação com uma bombinha que você consegue utilizar praticamente o ano todo. Da empresa Nuancielo Esron ou Resron, tá bom? Chame como você quiser. Esse é um perfume autoral da empresa Nuancielo, tá? Não é contratipo, não é inspirado em nenhum perfume importado. Então ele tem essa sensação muito mentolada, bastante hortelã, um toquezinho de bebida alcoólica presente aqui. E madeiras na secagem com um lado adocicado também. É um perfume que eu considero, assim, absolutamente perfeito pro brasileiro utilizar no dia a dia. Porque ele tem esse lado adocicado da baunilha, que traz sedução, esse lado sexy. E traz essa coisa aromática, refrescante, do hortelã com notas frescas. É muito bom. Esse perfume é delicioso. E olha, muitas vezes eu utilizei essa fragrância aqui e pessoas do meu ciclo de convivência perguntaram se eu tava utilizando o Versace Eros. Eu acho que ele vai numa proposta do Versace Eros. Mas quando você borrifa lado a lado, o Eros num braço e o Hezron no outro, eu acho que eles são bem diferentes. São bem distintos. Mas se você gosta do um, tem grandes chances de gostar desse daqui também. Mas o desempenho dele é muito maior que qualquer versão do Eros. É impressionante como ele fixa e como ele projeta. Ele é um perfume que realmente chama muito a atenção. Delicioso. Putz, ele é sedutor. Então, você pode utilizar de dia, no ambiente de trabalho, dosando as borrifadas e ir direto pra balada à noite, dando uma reforçada aí pra todo mundo notar a sua presença. Delicioso. Terceira posição é dele. Segunda colocação, medalha de prata com essencial único de natura. Eu amo essa fragrância. Ele combina muito com a minha personalidade. Gosto demais das combinações de madeiras com esse lado da copaíba, essa coisa adocicada balsâmica. Esse calor que tá na secagem do perfume, mirra presente aqui. Eu acho ele um perfume, gente, extremamente sofisticado, elegante e refinado. Talvez até seja o top 1 do ano, pelo menos até o presente momento. Tem chão ainda pela frente na perfumaria nacional. Mas ele não me rendeu tantos elogios quanto o primeiro colocado. Então, repito, não é uma questão de gosto, de melhor, de pior. É um vídeo focado nos elogios. Ele me rendeu muitos elogios. É um perfume que eu recomendo muitíssimo que você conheça. Realmente tem uma pegada de perfumaria importada nessa fragrância. Qualidade de importado em um perfume nacional. Mas ele perde pro primeiro colocado que eu trago agora. Que fica com o Malbec X ou Malbec X do Boticário. Tem um lance aqui chamado de Fator X ou Fator X, né, pelo Boticário. Que seria um composto capaz de seduzir as pessoas. Especialmente seduzir o público feminino. As mulheres ficariam encantadas quando sentissem o cheiro desse perfume nos homens. Eu acho que deve ter alguma coisa diferente aqui mesmo, porque não é possível, gente. A combinação dele é até simples. Tem nota de violeta com couro, dando um lado amadeirado meio esfumado. Alguma coisa adocicada, algum calor, um cardamomo. Tem muita coisa presente aqui que você encontra em outros perfumes. Mas alguma coisa no centro dessa fragrância faz com que as pessoas sejam induzidas a te elogiar. As pessoas querem perguntar. As pessoas querem saber que perfume bom é esse que você tá utilizando. E repito, especialmente as mulheres. Cara, o público feminino, desde meninas mais jovens, quanto pessoas de mais idade, gostam muito desse perfume. Então ele tem esse lance poderoso, viril, masculino. Mas tem também essa coisa sexy, quente. Ele não faz você pensar tanto na linha Malbec tradicional do Boticário. Ele tem vida própria. E é um perfume que caiu no meu gosto e caiu especialmente no gosto da galera que convive comigo. Todo mundo gosta. Eu acho ele realmente perfeito. Talvez se eu tivesse que escolher um dos dois perfumes aqui, os dois primeiros colocados pra ter na coleção, vou comprar esse daqui e vou abandonar outro. Talvez até escolheria o essencial único. Mas em termos de elogios, ele ganhou e ganhou disparado, viu? Sem dúvida alguma, é o perfume nacional que mais me rendeu elogios nesse primeiro semestre. E recomendo muito que você procure uma loja do Boticário pra conhecer. Beleza? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado mais uma vez por acompanharem o vídeo. Se você puder comentar, compartilhar, se inscrever, deixar like. Pô, ajuda bastante aqui no canal, sem dúvida alguma. E eu volto numa próxima com outros vídeos, com outras resenhas pra vocês, tá bom? Grande abraço do JB e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!